Os Andes, o local de treinamento de Jefferson Pérez. O equatoriano sonhava em vencer o ouro na marcha atlética em Atlanta, 1996, mas sua preparação foi prejudicada por uma tragédia em sua vida pessoal. Em 1996, muitas coisas não estavam a meu favor. Perdi o meu técnico e um dos meus familiares sofreu um grave acidente. Além disso, um grande amigo meu faleceu naquele ano. Enfim, as coisas não estavam a meu favor. O destemido Pérez chegou em Atlanta com o objetivo de se tornar o primeiro equatoriano a vencer uma medalha nas Olimpíadas. Na prova da marcha atlética de 20 quilômetros, ele enfrentou adversários de peso. Logo após a marca dos 8 quilômetros, os líderes começaram a se afastar, mas a diferença para o pelotão não era grande. Pérez controlava a situação, manteve o ritmo e acompanhou de perto os líderes. Após 17 quilômetros, o russo Rishat Shafikov partiu para o ouro. Porém, os que vinham atrás não o perderam de vista. Entre eles, Pérez, com o número 1.326, se manteve calmo à medida que o final da corrida se aproximava. Faltando dois quilômetros, Shafikov estava esgotado. O novo líder era Ilia Markiv. Pérez vinha na segunda posição. Na última volta, antes da chegada no estádio, Pérez fez o seu tão aguardado ataque que foi calculado com perfeição. Estávamos com dificuldades nos quilômetros 18 e 19. Eu me lembro de estar exausto. E quando eu entrei no estádio olímpico, estava muito concentrado e havia um silêncio incrível. Mas quando passei pelo portão, de repente ouvi as 80 mil pessoas. Quando passei pela linha de chegada, me senti em paz. Pérez venceu o primeiro ouro nos Jogos de Atlanta e para o Equador. Após a vitória, o equatoriano embarcou numa peregrinação de 459 quilômetros pela sua terra natal. Ainda sonho com o nosso país alcançando grandes feitos. Quando um país vence a medalha de ouro pela primeira vez, não se trata muito da questão da medalha, e sim do que ela representa. A medalha é questão da que a medalha significa. A medalha é questão da que a medalha significa. Obrigado.